Música Ah, chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você Chegou E jamais se esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele tá cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Essa aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não sei Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Isso aí Isso aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não sei Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus abençoe a todos irmão Que se inscreveu no meu canal Chega nos 20 mil inscritos E continua se inscrevendo Tá bom? Deus abençoe a todos vocês Tchau